E aí, meu povo! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é a parte 2, arrumando aqui em casa para o Natal. E hoje vai ser montando a minha árvore. Como eu falei para vocês no vídeo de comprinhas, a escolha da cor desse ano foi vermelha e dourada. Vai ser a minha primeira árvore em família, né? Junto com meu marido e minha filha. Então, eu tô muito empolgada para ver o resultado. Então, bora para o vídeo! Meu povo, a primeira parte já saiu aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima, nos cards para vocês e também aqui no box de informações, que foi a primeira parte decorando aqui o quarto, a porta ali. Eu coloquei minha guirlanda, coisa mais linda. Coloquei os pisca-pisca também. Então, a parte 1 já saiu no canal e agora fiquem ligadinhos para a parte 2, que vai ser montando a árvore. E eu espero muito que vocês gostem. Se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like aqui no início do vídeo mesmo para você não esquecer. E comentem aqui embaixo para mim qual foi a escolha para vocês da árvore de Natal de vocês desse ano. Então, é isso. Sem mais delongas, bora para o vídeo! E aí, a gente escolheu o branco, né? Não aquela cor amarela. Escolhemos o branco para colocar na árvore, porque a árvore tem algumas partezinhas assim que parece neve nas pontinhas, que é bem branquinha. E aí, a gente achou que ia combinar mais. Então, o nosso pisca-pisca escolhido foi esse. E aí, vocês vão ver ele todo em torno da árvore que a gente colocou. E aí, vocês vão ver ele todo. E aí, vocês vão ver ele todo. Como eu mostrei, como eu falei com vocês no vídeo de comprenhas, que eu tinha pedido uma vizinha minha aqui, que ela mexe com essas coisas mais artesanais para fazer bolinhas de Natal, né? Só que com foto dentro. E chegou, gente. As bolinhas ficaram a coisa mais linda. Então, eu gravei um videozinho bem curtinho para mostrar mais em detalhes para vocês. E então, acompanha aí o vídeo. E aí, vocês vão ver ele todo. E aí, vocês vão ver ele todo. Então, é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpe a demora, né? Para trazer esse vídeo. Porque eu gravei o vídeo de comprenhas e falei que logo em seguida ia trazer esse. Mas acabei me enrolando aí nos vídeos e tal. E acabei demorando para trazer para vocês. Mas me desculpem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com todo amor e carinho para vocês. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo aí para inspirar outras pessoas que também estão montando suas áreas. Então, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.